Me diz pra que sentir saudade de novo, quando eu tô sossegado eu tô correndo O risco de te encontrar de novo, de fazer de novo, eu não tô correndo Por ser bom, eu me fiz de novo Vendo ela me caçar e eu sempre me escondendo Pior é que ela sempre faz gostoso, sempre faz gostoso, mas eu tô correndo Falei pra galera que eu tô sem beber, que eu tô de cantinho sem chamar atenção Antes que era quase possível me ver Mas foi só falar que apareceu você, deu só pra vencer e virar o ladrão O resto é molinho e escuta o refrão Pouca, essa noite eu sei que vai ser pouca, vamos inventar uma na outra Eta, boca boa te beijar Solta, eu sei que cê vai, mas você volta E não encontro outra pessoa boa Que nem eu pra namorar Pouca, essa noite eu sei que vai ser pouca, vamos inventar uma na outra Eta, boca boa te beijar Eu sei que vai ser pouca, mas você volta E não encontro outra pessoa boa E tem eu pra namorar Me diz pra que sentir saudade de novo Quando eu tô sossegado eu tô correndo O risco de te encontrar de novo De fazer de novo Eu não tô podendo Por ser bom malandro que eu me fiz de novo Vendo ela me caçar e eu sempre me escondendo Pior é que ela sempre faz gostoso Sempre faz gostoso Mas eu tô correndo Fale pra galera que eu tô sem beber Eu tô de cantinho sem chamar atenção Cantinho que era quase impossível me ver Mas foi só falar que apareceu você Deu só pra benzer e virar o ladrão O rastro é molinho e escuta o refrão Volta, essa noite eu sei que vai ser pouca Vamos inventar uma na outra Eta, boca boa te beijar Solta, eu sei que cê vai, mas você volta E não encontro outra pessoa boa Que nem eu pra namorar Essa noite eu sei que vai ser pouca Que nem eu pra namorar Eta, boca boa te beijar Volta, eu sei que cê vai, mas você volta E não encontro outra pessoa boa Que nem eu pra namorar Pra comer você Che村, eu sei que vai ser outro Obrigado! Parcero, eu bem que te avisei pra não se entregar Agora caiu na ilusão, jogando tudo fora E hoje está sofrendo, vivendo sem amor, sem amor Tá certo, me ri mais uma vez, mas foi de corpo e alma Eu sempre me entreguei porque o amor me acalma Eu não consigo controlar meu coração, meu coração Eu sei que na verdade você não vai mais mudar Mas eu te aconselhei pra nunca mais viver chorar A vida é um jogo e a gente perde pra depois ganhar O amor não escolhe o dia nem a hora de chegar E entra pela porta sem bater, sem avisar Eu tenho fé e sei que a minha estrela ainda vai brilhar Eu sei que na verdade você não vai mais mudar Mas só te aconselhei pra nunca mais viver chorar A vida é um jogo e a gente perde pra depois ganhar Ganhar, 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 ganhar O amor não escolhe o dia nem a hora de chegar E entra pela porta sem bater, sem avisar Eu tenho fé e sei que a minha estrela ainda vai brilhar Eu tenho fé e sei que a minha estrela ainda vai brilhar E eu tenho fé e sei que a minha estrela ainda vai brilhar E eu tenho fé e sei que a minha estrela ainda vai brilhar Eu tenho fé e sei que a minha estrela ainda vai brilhar A minha namorada tem mania de ligar em plena madrugada Pra saber se eu não amei, pra ver se eu desviei o caminho de casa A minha garota gosta de fazer proposta pra me segurar Passa a noite provocando, aí eu vou ficando até clarear Eu já não tenho mais desculpas pra minha princesa quando eu me atrasar Ela finge que não liga, aí eu faço figa pra ela não brigar A minha gatinha sabe todos meus defeitos e tenta perdoar Diz que eu não tomo jeito e ninguém é perfeito, mas tento acertar Todo namoro tem a sua história, todo casal tem sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois, é tão difícil ser feliz a dois Todo namoro tem a sua história, todo casal tem sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois, é tão difícil ser feliz a dois Todo namoro tem a sua história, todo casal tem sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois, é tão difícil ser feliz a dois Todo namoro tem a sua história, todo casal tem sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois, é tão difícil ser feliz a dois Essa daqui eu amo demais, ó Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Mais um sonho de amor Que se desfez dentro de mim Você foi a verdade que eu queria Não era solidão Você julgou errado quem te amou Vou vir atrás Suei a camisa E o meu disco é de nós dois Descansar nos meus braços Confesso estou apaixonado A lua do céu me viu chorando Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Gostoso é fazer amor Beijando Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Não consigo mais ficar Perto de você, pois ao te ver chegar Adiante Todo mundo a te olhar Tenho que entender porque você está Recitante Juro que errei demais Fiz coisas que não se faz Porém não acreditei Que podia te perder E dentro do coração O medo da solidão Eu brigo a pedir perdão pra você Vem amar Eu estou morrendo de saudade Não se vá Corre de você, eu sou metade Vem amar Eu não quero ser mais um amigo Não se vá Faz tudo pra ficar contigo Vem amar Eu estou morrendo de saudade Não se vá Corre de você, eu sou metade Vem amar Eu não quero ser mais um amigo Não se vá Faz tudo pra ficar contigo Não consigo mais ficar Perto de você, pois ao te ver chegar Adiante Eu não quero ser mais um amigo Eu não quero ser mais um amigo Mas ali Vamos juntos Até a próxima Eu não quero ser mais um amigo